O Alan já chegou, mas não para por aí. Sampaoli cobra mais contratações à diretoria do Flamengo. Vou passar aqui para vocês os detalhes dessa informação. Vamos bater um papo aí também sobre quando chega o Alan, quais são os valores realmente desse negócio. Vamos falar sobre De La Cruz, tem informação sobre Rodrigo Caio e muito mais. Então, meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Mais de 70% das pessoas assistem o canal e não estão inscritas. Vamos mudar isso, né? Se inscreve aí, assina o sino da notificação e deixa o teu like. Se inscreveu? De verdade, deixou o like? Então vem comigo, Ouro Negro. Vamos às notícias do Flamengo. E eu gostaria de perguntar aqui para vocês. Alan, chega para ser titular ou reserva no Flamengo? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho. Vou bater um papo aí na medida do possível com vocês, beleza? O negócio é o seguinte, meu parceiro. Sem descanso, não tem essa, não teve folga. O time do Flamengo ontem treinou no período noturno e treina hoje de novo pela manhã. Depois embarca rumo à Santos Cidade Praiana, onde o Flamengo vai enfrentar a equipe do Santos na Vila Belmiro no domingo. Às seis e meia da tarde, horário de Brasília, com portões fechados, sem torcida do Santos, sem torcida do Flamengo. Flamengo, plena condição de vencer a equipe do Santos, beleza? E, ó, junto com esse treino noturno que teve ontem, vieram algumas boas notícias para esse confronto que a gente vai ter aí contra a equipe do Santos. No entanto, veio também uma má notícia, tá? Vou explicar para vocês primeiro. Vou passar as boas notícias. Ayrton Lucas e Pulgar, que estavam nas suas respectivas seleções e não começaram como titular, a gente sabe que são jogadores titulares do Flamengo, vão iniciar o jogo como titular na partida contra o Santos, 100% fisicamente, sem nenhum tipo de problema, beleza? O Gabigol é a notícia boa, treinou integralmente com o restante do grupo, treinou com bola. Na ocasião, o camisa 10 foi reintegrado, né? Antes do jogo da partida contra o Bragantino. Nessa ocasião, ele foi reintegrado, mas não estava jogando 100% do tempo de treino com o restante da equipe, mas está 100%, 200% recuperado, dá lesão no quadril e deve jogar a partida contra o Bragantino. A má notícia... Vai jogar a partida contra o Santos, tá? Só corrigindo. A má notícia é que, infelizmente, o Matheus França, jovem promessa do Flamengo, seguiu treinando, fazendo trabalho de fisioterapia dentro do CT, Nildrubu, e a informação que o Vene Casagrande soltou é que ele sequer deve viajar para a Santos, portanto, mais um desfalque para o Flamengo nesse confronto aí, no próximo confronto do Campeonato Brasileiro. Então, dentro dessas possibilidades, já temos aqui um provável time do Flamengo, não sei se é X9, não sei, enfim, é o GE, eu estou lendo a matéria do Globosport.com, mas eles geralmente acertam a escalação. E está aqui, ó. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, volta à zaga, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Essa deve ser a equipe do Flamengo para enfrentar a equipe do Santos. Você vê que o Ayrton Lucas retorna na lateral esquerda, Léo Pereira vai para a zaga, onde ele de fato joga, não tem aí a presença do Davi Luiz. Enfim, esse deve ser o time que o Flamengo vai entrar em campo e precisa ganhar, tem que ganhar de qualquer jeito da equipe do Santos. Tá? Agora, tem uma outra má notícia para passar para vocês. Pois é, gente, infelizmente, uma outra má notícia. O perfil do Maracanã publicou nas suas redes sociais recentemente uma foto de como está o gramado do Maracanã. Desde o início da temporada já foram 39 jogos realizados no Maracanã, jogos do Flamengo, do Fluminense e até algumas partidas da equipe do Vasco. Esse campo de descanso foi considerado pela empresa Greenleaf o adequado dentro do possível para recuperar quase que 100% o gramado do Maracanã. No entanto, a primeira equipe a utilizar o gramado vai ser o Fluminense contra o Bahia e aí no meio de semana o Flamengo enfrenta a equipe do Alcos. Pedrão, qual é a má notícia? Pois é, vou falar para vocês agora. Informação do Globosport.com da conta que após os atos de violência no estádio de São Januário a Justiça determina que o estádio está interditado. Pedrão, mas e aí? Calma, olha só. A partir de agora o estádio está proibido de receber qualquer evento até que seja comprovada a presença das condições necessárias por meio de lá dos técnicos dos órgãos estatais e do perito do juízo. Pedrão, o que tem a ver Vasco com o Flamengo? O que tem a ver é que o Vasco não... Ele poderia jogar em São Januário com a punição do STJD. Só que sem público. Agora o Ministério Público entrou na parada e o Vasco sequer pode jogar em São Januário. Aonde que o Vasco vai jogar? Matou a charada, meu querido. Pois é, muito provavelmente o Vasco vai jogar no estádio do Maracanã. Essa informação não é confirmada 100%, mas a gente sabe que o Botafogo manda ver lá no Engenhão. Ele fala que não vai jogar aqui, não vai jogar. O americano lá muda o gramado, bota tudo de plástico, muda a personalização do estádio. Já tinha alterado antes do John Texton. Enfim, eles fazem o que querem com o Engenhão. A Prefeitura nem se mete. Agora o Maracanã, não. Então é certeza, praticamente certeza, a não ser que o Vasco viaje para a Volta Redonda, que seria uma logística até maior do Vasco jogar no Maracanã. Uma péssima, horrorosa notícia para nós rubro-negros. Se não bastasse o gramado, está horroroso. Recebeu um respiro de duas semanas e agora vai voltar a ficar horroroso, infelizmente, meus amigos. Mas vamos lá. Está definida a arbitragem para o confronto entre Flamengo e Santos. Quem apita é o árbitro Wilton Pereira Falta Sampaio, um dos árbitros que mais picota partidas, marcando faltas no Campeonato Brasileiro. Ele é árbitro FIFA, né? Nossa, está legal a FIFA. Ele que apita esse confronto. Também está definido o árbitro do meio de semana, do jogo de meio de semana do Flamengo, contra o Alcas, pela Copa Libertadores da América. Quem apita é o André Rojas, árbitro colombiano. Não conheço, não sei se é um bom árbitro, se é um árbitro ruim, enfim. Só tenho comentários a tecer aqui sobre a questão do Wilton Pereira Sampaio. Vamos atualizar agora a situação de Rodrigo Caio, rapaziada. Pois é, o Vênia Casagrande publica uma matéria no jornal O Dia, dizendo que o contrato oferecido pelo Cruzeiro ao Rodrigo Caio foi de um valor fixo, mas produtividade. E isso não agradou nada ao zagueiro, que com estes moldes prefere cumprir o contrato com o Flamengo até dezembro, até porque ele tem uma possibilidade mesmo que remota, de repente surge uma oportunidade para ele no time do Flamengo, e aí ele, sei lá, se destaca, a gente sabe que ele é um bom zagueiro, que pega ele realmente a questão física, e o contrato é renovado. Vai que isso acontece, enfim. Rodrigo Caio, portanto, permanece no Flamengo e não vai para a equipe do Cruzeiro. Beleza, meu parceiro? Rapaziada, a torcida do Galo e a torcida do Palmeiras sentiram essa contratação do Flamengo em relação ao jogador Alan, os torcedores do Palmeiras no Twitter estão revoltados em relação a essa contratação que o Flamengo fez. E tem também alguns comentaristas tecendo comentários, assim, no mínimo, contraditórios, como é o caso da Miri Lacombe, que escreve lá para o AllSport, olha o que, não sei se ela escreveu, se ela falou, eu estou com as aspas dela aqui abertas e vou ler aqui para vocês. Olha só, vamos lá, eu vou até botar o aclinho aqui. Vamos lá, gente. Alan é uma excelente contratação para o Flamengo. Show de bola. Mas eu queria que a gente olhasse essa venda com outros olhos. Orientar o futebol só pelo dinheiro é um desvio de valor, de identidade. A gente está matando o futebol aos poucos. Olha isso, rapaz. Para a torcida do Galo, Alan no Flamengo é ofensa, é ofensivo. Ah, é, né, Miri Lacombe? Só que eu não lembro quando o Ronaldinho Gaúcho saiu do Flamengo para jogar no Galo, porque o Flamengo não pagava direito na época, jogador lesionado, saía com carrinho de mão de obra, do treino, como tem o vídeo do Paulo Vítor. Eu não lembro, não sei se você já estava trabalhando no All, de você escrever isso aqui que você escreveu. A gente... Olha essa aspas aqui. Orientar o futebol só pelo dinheiro é um desvio de valor, de identidade. A gente está matando o futebol aos poucos. Eu não lembro de você escrever esse texto. E se o Flamengo tem dinheiro, se o Flamengo tem condições hoje, foi porque trabalhou lá atrás. Foi porque roeu o osso lá atrás. Enquanto o Galo vencia o Flamengo aí pra caramba, fazendo contratações que não podia, lembra do Dátolo, do Michael Suell, que o Flamengo tomou de 4x1 lá no Mineirão? E o Flamengo com o time modesto. Por quê? Porque estava pagando conta. E o Flamengo eliminado pro Galo. Aí todo mundo ria da cara do Flamengo. Agora, não, porque o dinheiro, o malvadão, porque o Flamengo... E tem mais aqui. Deixa eu botar o Acrim pra gente ler o restinho aqui. Vamos lá. A gente sabe como a rivalidade entre Atlético Mineiro e Flamengo é grande e histórica. Não vende para o seu arquirrival um dos melhores jogadores. Mas quem decide são os mecenas. A torcida não tem o que fazer. Mas isso está errado. É uma venda ofensiva. A diretoria do Galo está ofendendo a sua torcida para o Flamengo. é um grande negócio. Tudo bem. Para o Flamengo é um grande negócio? Eu acho que ela está correta. Agora, esse papo de que... Ah, não. Porque está matando o futebol. Porque o Flamengo com muito dinheiro. Isso não pode. Não é isso que ela está dizendo aqui exatamente. Mas tem outros comentários que dizem isso. Agora, ela falar... Escrever esse texto aqui quando lá no passado... Eu não me lembro dela escrever um texto com o Galo contratando o Ronaldinho Gaúcho do Flamengo é, no mínimo, para mim, contraditório. Já teve... Não foi o caso dela, da Miri Lacombe, mas já teve comentarista aí do Sport TV. Vocês devem saber quem é. Que, durante um programa, se perguntou da onde vem o dinheiro do Flamengo? Sabe? Fazendo ilações, insinuações ao Flamengo. E, para mim, isso é um completo absurdo. Não foi o caso da Miri. Não estou falando que foi a Miri que falou. Mas já teve comentarista dizendo isso e agora a Miri fala isso aí. O negócio está matando o futebol. Inclusive, essa história aí... Ah, porque é um absurdo vender o jogador para o Flamengo. Está tendo novos protestos em Minas Gerais. torcida do Galo revoltado com a venda do Alan para o Flamengo. Está aqui. Vou dizer para vocês aqui os dizeres das faixas que eles colocaram lá. Inclusive, nos ofendendo. Aí está aqui. Primeira faixa. Eu não vou nem mostrar porque é ofensa. Os bandidos do Rio são inimigos. Negociar jogador jamais. Botar aí de madrugada, lá pela meia-noite, lá em Belo Horizonte. E aí, botar uma outra faixa aqui que, sinceramente, eu prefiro nem dizer o que está escrito porque é em relação àquela situação que aconteceu no Nindrobu. É surreal que tenha pessoas que usem esse tipo de coisa como provocação. É um completo absurdo. Só que, cara, a torcida do Atlético tem que entender que o Atlético tem mais de um bilhão de dívida. E tem que vender, sim, para o Flamengo e teve que vender. Não tem jeito. Aí está aqui o Mauro César em relação aos protestos, atleticanos revoltados com a venda do Alan para o Flamengo. Precisam entender que a realidade do endividado o clube está muito mais para abrir mão de jogadores e tentar amenizar seus problemas financeiros do que contratar e ficar com um time mais forte. Isso só foi possível antes com o dinheiro de apaixonados benfeitores. O clube não tem poder de investimento, não tem poder. E ia estar na fila de título até hoje se não fosse os Rubens Menin, os Menin lá, o Rubens Menin, o pessoal lá pagando jogador para o Atlético Mineiro. Entendeu? Vou passar aí para vocês agora todos os detalhes dessa negociação pelo Alan. Segura a onda, não sai do vídeo porque tem informação também sobre a questão do Sampaoli. Pedi outras contratações, vou passar os detalhes para vocês. Mas está aqui, venda de Alan ao Flamengo foi fechada em 8 milhões de euros. 41.700.000 reais por 100% dos direitos econômicos. O valor é fixo. O Atlético Mineiro teria direito a 70%, mas vai receber praticamente 80%, 6.300.000 euros. O Clube Mineiro queria que a venda fosse fechada em 9 milhões de euros por 100%. Ou seja, como teria direito a 70%, o Galo receberia 6.300.000 euros, que é exatamente o valor que vai embolsar agora. Então, não modificou muita coisa. Muita gente vai falar Pedrão, muito caro. Pedrão, o cara está bichado que está bichado. O cara estava lesionado. O cara já voltou de lesão. Vai vir 100%, vai fazer o exame médico antes de assinar o contrato com o Flamengo. O Sampaoli, inclusive, Vene Casagrande informa, deu pulos de alegria quando saiu essa informação que o Flamengo conseguiu a contratação do Alan. Ele teve destaque lá com o Sampaoli. Mais que o Cuca do que com o Sampaoli, mas ele teve destaque lá no Atlético Mineiro com o Sampaoli e o Sampaoli estava cobrando direto, direto mesmo, a diretoria do Flamengo por essa contratação. Pedrão, quando que o Alan pisa no Rio de Janeiro? Bom, a ideia é que o Alan chegue ao Rio nos próximos dias para fechar todos os detalhes restantes da negociação. A família do atleta, inclusive, já busca uma residência no Rio de Janeiro. O Papa, vamos ser justos aqui, disse numa live que ele estava fazendo comigo, que já estava buscando casa, já estava buscando carro. Em breve, o Mengão deve oficializar de forma oficial aquele anúncio bonitinho. O Flamengo deve anunciar no site, no Twitter, nas redes sociais, enfim, como a gente está acostumado, como o Flamengo faz. Pedrão contratou o Alan, fechou o Alan. E o De La Cruz? De La Cruz segue na mesma situação, tá? O Flamengo só vai aumentar a proposta pelo De La Cruz em caso de eliminação do River Plate. River eliminar, De Strogas conseguiu o impossível, empatou lá com o River, eliminou Alan no Flamengo. Alan não, De La Cruz muito provavelmente vai ser jogador do Flamengo, senão fica só para 2024, mas já há controvérsia sobre esse 2024 e a gente vai entrar no assunto daqui a pouquinho. Outra coisa, a Raíssa Simplicio traz aqui de forma maestria, a proposta do Flamengo para o River Plate pelo De La Cruz é maior do que essa proposta do Alan, tá? Que foi, do River Plate deve ser 10 milhões de euros, por aí que o Flamengo está oferecendo. Pedrão, então, se não vim o De La Cruz, vai vir outro? Pois é, o Sampaoli internamente já está percebendo que o Flamengo está tendo, o Papa que estava conversando isso comigo, pessoas de dentro do Flamengo externaram essa situação, tá? O Sampaoli já está percebendo que o Flamengo está tendo dificuldades pela contratação do De La Cruz e pede a diretoria do Flamengo para que outro jogador seja contratado no lugar dele, ou seja, um meia. A gente sabe que o De La Cruz é um jogador que completa basicamente todo o meio de campo, mas o Sampaoli sobretudo quer a contratação de um meia para não depender de ficar escalando a rascaeta todos os jogos e ele chegar no final da temporada acabado. Pedrão, quem vai ser esse meia? Tem algumas especulações no Flamengo naturalmente, tem o Rodrigo Garro lá da equipe do Tagérez, tem o Salazar que é da equipe lá do do Schalke 04, um uruguaio, um argentino, entre outros atletas que estão sendo especulados. Eu sinceramente, dando a minha opinião para vocês, se não for para contratar o De La Cruz ou um jogador do nível do De La Cruz, eu acho melhor a diretoria do Flamengo aguardar até 2024. Pedrão, mas e o Arrascaeta? Pô, mas aí você vai trazer um cara meia-bomba, não estou dizendo que é o caso do Rodrigo Garro, não conheço os atletas, estão tendo destaque lá no futebol argentino, beleza, mas não conheço. Aí vai trazer um meia-bomba aí que não é essa coisa toda, entendeu? Para aí vai chegar no ano que vem e não tem dinheiro para trazer o De La Cruz porque já contratamos outro para o lugar que foi tão caro quanto o De La Cruz. Então, sinceramente, eu acho que é melhor aguardar até 2024. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like. Tamo juntão, saudações brunegras.